Oi, pra você que não me conhece, meu nome é Lucas Lira, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, a gente vai fazer a nossa primeira viagem de avião com o Noah. A gente tá indo pra São Paulo, tem que resolver um monte de coisa lá. E olha quem tá vendo aí, ó, pra entrar no avião. Vamos voar? Que graça disso. Você vai tomar um café ali? Dá tempo não, linda. Tá todo mundo embarcando já. Vamos comprar o menos um pauzinho de crédito pra comer dentro do avião, pra sinal eu tô morrendo de fome. Cagado de fome? Tu tá com sua carteira aí, né? Tô. Porque eu esqueci meu cartão, os dois. Esqueci de proposta, preciso pagar todas as minhas. É claro que eu esqueci de proposta. Ainda bem que existe Pix, né? Você tá me devendo, você esqueceu que você tá me devendo? Verdade. Você tem chocolate quente? Eu quero um, por favor. Pão de queijo, você tem? Eu vou sair. Dois, quatro, seis pão de queijo. Eu não quero não, Copi. Você quer um pão de queijo, amor? Tô morrendo de fome, mas quando eu chegar lá em São Paulo, eu vou comer um Mac. Paga aí, meu amigo. Que legal! Ela tá aceita fixa? Ela paga. Ela esquece os cartões, aí eu tenho que pagar o lanche que eu nem vou comer, porque eu não vou comer. Ah, meu bem, meu filho, primeiro, você tem que me bancar com a sua mãe e seu filho. Tá correto, tá correto. Tô, tô corretíssimo. Esse nem é o mais lindo do mundo todo. Meu Deus. Tem que tirar foto, primeiro viagem de avião. É mesmo, né? Não. Você quer tirar lá? É, ali, ó. Vou pegar os aviões de fundo. Ah, tu quer tirar lá no vidro, né? É, pintura, estuda. A pessoa mora aqui. Eu vou tirar foto ali, né? Fez todo dia. Muito obrigada, viu? Cuidado que esses cafés de aeroporto é pelano. A língua cai. Oi! Meu bem, passa um desse a cada cinco minutos em cima da nossa casa. Eu sei, mas é a primeira vez que eu não vou estar indo. Ai, meu Deus. Primeira viagem com cinco meses. A minha primeira viagem de avião foi com 18 anos. Eu sempre queimar a língua com essas bebidas de aeroporto. R$10,90. A cada uma. Nossa senhora. Gufotudo. Eu acho que vai lá dentro do nosso pão de queijo. Que nojo. Eu vou lá em São Paulo, eu conto pra vocês os compromissos que a gente tem, o que a gente vai resolver lá. Gostar só de carona, só. Não, pô. Você tem que comprar mais lá? Não, pô. Não, mas eu vou aproveitar pra ir lá na casa. Porque a gente deu uma reformada lá, né? Depois que a gente saiu da casa, mandou pintar, arrumar um monte de coisa. E eu não fui lá depois disso. Vou aproveitar pra ir lá pra dar uma olhada. Chama. Faz o vlog. Pega. Isso. Faz o vlog, faz. Chega lá, a gente aluga um carro. Tem que colocar, né? Meu bem, não tem opção, não. Porque andando de Uber com o Noah não rola, não. E dá uma fortuna, né? R$10,00. Teu primeiro compromisso hoje é que horas? Se for no dentista, é na hora que não é chegue lá. E o negócio do silicone é hoje também? Cinco horas. E dermatologista? Sete horas. Caraca, a bicha tá com a ajuda muito cheia hoje. Bom dia. Bom dia. Meu é 24 e, paciente. Não é na janela. Eu e o não é na janela. 24 e. Bom dia, Zezé. Boa! Boa! Eu e o celular pendurado na tua frente. Não é mesmo, eu e o trabalho pendurado na tua frente. Ele tá quase dormindo, meu bem. Que sono, meu Deus. Tanto de coisa, meu. Tá de mudança. Meu Deus do céu. Vou tirar a outra que tá bem, né? Ele tá. Você botou aqui atrás. Mas aí eu tenho só duas mãos, né? Eu vou pôr o cinto sem me dar tudo. Você tem um cinto. Os caras moram do lado do aeroporto. E por causa de um minuto, a gente não perdeu o voo. Não avisei nem que fazer. Quando a gente tava saindo de casa, eu tava na porta e você tava lá dentro. Aí eu entregando para a Risa, tava onde? Não, mas aí você foi buscar a máscara, né? Rapidinho. Porque é a primeira vez que a gente não sabe qual que é o cronograma. Não, mas é demorado. Sim, é demorado. Mas mesmo a gente sabendo que ele é demorado, demorou mais. Esse aqui acordou três e meia da manhã pra tomar banho. Ele tava gritando. Tava frio, né? Tava na apesar de quentinho. Ele tava gritando por quê? Que ano que ele acordou? Ah, igual eu então. Eu não quero acordar, eu dou uns gritos. Eu quero dormir. Ajuda o pôr cinto aí, mano. E como que eu vou fazer isso? Olha como é que nós tá apertado aqui. Aqui, ó. Eu fiz aqui na coisa aí, ó. Aonde? Ali. Agora tem que procurar o outro cinto. Tu sentou em cima. Pronto. 90 quanto? Tu não vai comer? Não vai, né? Eu não acredito nisso. Eu vou comer tudo. Dance a dança da mãozinha. Para revelar seu cinto, una as portas. Puxe a lateral para ajustar e para soltar, levante a parte superior da fivela. O Nô não tá com medo, mas eu tô. Eu acho que ele vai nem abrir o olho. Ninguém tem que sair do chão. Olha, decolou. Ai, meu Deus, olha. Olha, nem abriu os olhos. O primeiro voo, ele nem encheu, né? Quem acordou? Eu quero dormir. Você tá voando, amor. Olha lá na janela. Eu tô passada, chocada. Tô linda demais. Ai, meu Deus, meu amor. Somos literalmente os últimos passageiros a sair do avião. Somos literalmente os melhores. Pichão pra subir. Goando, pegando pro voando. Flága, velho pro voando. É, né, meu bem? Como é? Oi Oi não posso tudo bem o meu chocolate na mochila você é burro primeira vez que eu vou ficar no banco da frente da van carro alugado com sucesso e uhul ó pegamos um brabo em top vamos ligar o motor e eu não entendi foi nada subir o banco de banco alto vixi o maluco ele pegou uma relux eu sou rica foi desumilde sou oi Giovanna Eloísa tudo bem tô passando aqui para mandar um beijo para vocês agradecer pelo carinho viu são oito horas da manhã e agora a gente vai fazer o que é uma refeição super saudável né que nossa nutricionista recomendou McDonald's oito da amanhã velho mais uma vez na vida não tem problema não é uma vez na vida sempre que a gente viaja aqui não é todo dia que a gente fica com meus pão de queijo escondido no avião eu tava picotando um pão de queijo e enfiando embaixo da máscara porque não pode tirar a máscara e o Brooklyn é por aqui a gente pegou um apartamento no Airbnb que fica aqui no Brooklyn porque a Bruna vai resolver um monte de coisa no Brooklyn tinha um cara lá na na locadora ele tá assim muito atualizado sobre mim cara que eu te acompanho muito tempo não sei o que caramba que da hora né top mais e a sunaica falei tá ali ó ele bebê ali falei meu ué você tem filha sabia não tá tá acompanha muito ele a galera que me assistiu antigamente né tem gente que me para e pergunta se eu ainda tô com tu aí eu falo assim tô aí e ela fala assim que droga é engraçado você vai mais me perguntar é a mesma reação que o velho rapaz vai falar demais e vamos lá são três lanches tá um big taste turbo queijo com batata e milkshake sem cebola esse um clube house com duas carnes aí esse é com refrigerante e batata e aí mais um clube house tem um lanche normal e tem um lanche com duas carnes porque é o grandão é normal não esse é o normal sem ser o de duas carnes comigo cheque de morango chocolate ovo maltinho chocolate lá minha filha tem cebola não confia tô cagado de fome tá fazendo cocô xixi gente pegamos o quarto de hotel a gente vai ficar aqui umas duas três horas até o apartamento ficar pronto para não receber porque o pessoal tem que limpar o apartamento que a gente alugou quanto isso eu vou montar meu notebook eu vou trabalhar um pouquinho postar vídeo para vocês e esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado deixa o seu like se inscreve no canal até o próximo vídeo e não perde os próximos porque vai acontecer muita coisa que são paulo e depois de são paulo a gente tem outro lugar que eu não vou contar ainda para vocês mas a gente não volta para brasília não vai voltar para casa é são paulo e depois outro lugar aqui depois vocês vão saber continuar acompanhando os vídeos aí para vocês entenderem então é isso até o próximo vídeo e fui Conheça a loja e beito na hora tem muitas coisas só roupa da hora várias delícias vem conferir agora se já se solta em planta a mão e dá um glória Glória, 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 glória